Chego na porta do céu querendo entrar Meu carmanguia bateu e aqui eu vim parar Mas o barco do zangado com chaves na mão O ar irritado falou, cabelo não entra não Pensa audiência então ao dono da casa Que é cabeludo também, morre, estamos em casa Pois se me deixam ficar, o céu vou revolucionar também Presenta a intenção que eu tenho de tudo mudar Me unem de urgente para a solução ao meu casar Depois de debates cegados resolve mandar O mesmo barulho das chaves a notícia me dá E ainda com ar de zangado começa a falar Aqui tem três brasinhas e um garfo pra fazer inferno Em outro lugar, em outro lugar Nessa audiência então ao dono da casa Que é cabeludo também, morre, estamos em casa Pois se me deixam ficar, o céu vou revolucionar também Presenta a intenção que eu tenho de tudo mudar Me unem de urgente para a solução ao meu casar Depois de debates cerrado resolve mandar Mesmo barulho das chaves a notícia me dá E ainda com ar de zangado começa a falar Aqui tem três brasinhas e um garfo pra fazer inferno Em outro lugar, em outro lugar E aí E aí A CIDADE NO BRASIL